Salve, salve pessoal, aqui eu falo com vocês, é o OPTV, beleza? Tamo junto, aqui eu tô trazendo um novo game, o Rarsindia. Game NFT 2D aqui, é bem parecido com o Axie Infinity na jogabilidade. Tá bem bacaninha o jogo, tamo junto, vem trazer, o link vai tá na descrição aqui, as boxes já foram vendidas, então, não quiser tá acompanhando o game nas redes sociais, tamo junto, é nóis, o game tá bem bonito, pode buscar a Gameplay também no YouTube aí, que vai ter a Gameplay também da equipe do game, tamo junto, é nóis, fiquem com Deus aí pessoal.